No 7 de março se comemora o Dia Nacional da Advocacia Pública com o objetivo de homenagear os profissionais da área o líder do PSD, deputado Rogério Rosso do Distrito Federal solicitou a realização de sessão solene Rosso, que também é advogado, avaliou a viabilidade do projeto de lei que regulamenta o teto de remuneração do serviço público Se um servidor público está no teto, ele jamais poderá ser remunerado ou ter uma eficiência maior e aí sim a ele ser concedido adicionais por meritocracia Então o projeto do teto remuneratório tem uma questão conceitual na minha pessoal opinião que ela inibe ou ela de certa forma acaba com uma possibilidade da questão da remuneração variável e da qualidade no serviço público Rosso destacou que é uma das prioridades dele defender os direitos da categoria A pauta da advocacia pública é enorme Ela é extensa, ela não se exaure nessa legislatura, ela ultrapassa E nesses quatro anos que eu estou deputado federal Eu sou advogado, sou músico com muita honra, mas estou na Câmara dos Deputados Uma das nossas causas é a causa de vocês Exatamente para que não se possa, que a gente não permita que ao não se separar o joio do trigo, tudo vire em irresponsabilidade Também participaram da sessão solene em homenagem à advocacia pública o vice-líder do PSD, Rômulo Gouveia da Paraíba e o deputado Goulart de São Paulo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti